Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do iWheel aqui pra vocês E hoje eu vou falar de apps da semana, apresentarei os 3 apps, um dos mais baixados E eu acho que os melhores pra você baixar durante essa semana Então segue aí a lista dos 3 jogos Pra quem conhece, só pra dar um aviso, a câmera GoPro foi lançada, a GoPro Hero 4 hoje Com algumas melhorias custando 100 dólares mais caro Mas como a gente pode falar isso mais pra frente, estarei falando isso com Notícias da Semana Fala galera, vamos começar aqui mostrando o primeiro aplicativo O primeiro aplicativo é um aplicativo chamado SwiftKey Tá bem aqui, SwiftKey É um aplicativo que você consegue, de terceiros, que você consegue usar como teclado do iPhone Que só pode usar no iOS 8 Aqui é só o aplicativo, aqui ele mostra o que você tem que fazer Eu como já fiz, eu vou mostrar o passo a passo pra vocês Primeiro você tem que ir em ajustes, após baixar o aplicativo Você irá em geral Após ir em geral, você vai procurar teclado Teclado novamente E aí você vai clicar em adicionar teclado Como eu já adicionei, vai aparecer aqui, teclado de terceiros Vai chamar SwiftKey Com isso você tem que permitir todo o acesso, senão você não consegue fazer o desenho Aí você vai lá, você abaixa aqui E você clica nesse desenho de um globo Com isso você vai clicar aqui E vai aparecer o aplicativo que é o teclado de terceiro Com isso você pode escrever Desenhando O desenho aqui, ele vai escrever Aqui tá em português Fica bem facilitado Aí você vai fazendo aqui os desenhos Aí você vai fazendo vários desenhos Esse é o primeiro aplicativo O próximo aplicativo da nossa lista é o Asphalt Overdrive Que é uma franquia da Gameloft Em que o jogador tem que fazer as mesmas coisas que no Asphalt normal Porém ele vai fazer como se fosse um estilo Templin ou um Minion Rush Só que com carros E pra quem não conhece É uma franquia totalmente diferente da Asphalt normal Chamada Overdrive E você não consegue jogar sem internet Então vamos começar aqui Vou colocar aqui primeiro Uma fase fácil pra gente jogar É no canto da tela Você consegue ver aqui que tem raio Um raio com uma cor rosa Esse raio seria a energia que você tem Se você não tiver energia Você não joga Tem que esperar pelo menos alguns segundos E cada corrida consome um raio Ali ó Como vocês viram Aí você tem que esperar Você começa com um carro básico Aí você vai crescendo Só que você é muito firme no jogo Aí no começo tem esse desenho aqui Que você tem que clicar bem na hora que vai Pra você poder ganhar um nitro Pra você começar Você tem que fugir da polícia Esse é o propósito do jogo Os gráficos são muito bons Você tem que ficar virando Indo pro lado Indo pro outro Aí a polícia vai me pegar Eu posso bater no carro pra ganhar nitro Se eu clicar duas vezes O nitro é acionado Aí a polícia me pegou E eu ganho só alguns dinheiros Alguns dinheiros Ok né Mas aqui foi mal Asphalt Overdrive É muito bonito O jogo gráfico é muito bonito Comecei com o Mustang Mustang antigo Não Fui tarde demais Então eu nem ganhei nitro Não ganhei nitro Se eu bater nos carros assim de lado Eu faço nocaute E ganho nitro Eu tenho que ficar 2.400 metros Longe da polícia Pra mim poder ganhar Essa fase Só que tá bem difícil Aqui Polícia Muito rápido Polícia americana Também é diferente Outro nível Aí eu posso pegar nitro No meio do caminho E ali tem a barra de nitro Bati Perdi Fui capturado Esse é o jogo Asphalt Overdrive Ele é totalmente de graça Na App Store E já está pronto pra você baixar Feita pela Game Loft Muito bom jogo Porém é muito firme Então não acho muito legal Prefiro mais o Asphalt 8 O último aplicativo da nossa lista É pra você que gosta de jogos Um game chamado The Tower Que você pode baixar totalmente grátis Na App Store Ela é composta por uma torre Como vocês estão vendo Isso daqui são propagandas Essa torre Que cada vez que você clica Ela fica reta Se você clicar fora Aí ele quebra Como por exemplo assim Cliquei fora Essa parte cai Então tem que ir clicando Até formar uma coisa lá em cima Aí se eu perder Eu perco o jogo E aqui em cima marca Quanto que eu fiz Aí o meu melhor foi 49 Então eu só venho assim Aí eu tenho que clicar Pra não poder perder nenhuma peça Da minha torre Pra eu poder chegar O mais alto possível Lá em cima Aí perdi É meio difícil esse jogo Mas você vai conseguir Se você ir jogando Tem que ir pensando bem Tem que ir lá Pra voltar Pra clicar Se você for muito perto Você perde o jogo Jogo bastante legal Meio viciante Mas você até consegue Chegar lá em cima Como vocês conseguiram ver Eu consegui 49 Foi um ponto até que Mais ou menos Mas tudo bem Então enquanto isso Eu vou continuar jogando aqui Então valeu Por ter visto esse jogo galera Agradeço por ter visto Esse app da semana E eu espero que você tenha gostado Se você quer alguns aplicativos Que eu posso citar aqui É só você deixar no comentário O aplicativo que você quer É só você deixar aí na descrição Que eu vou ler E apresentarei Um próximo app da semana Então se você gostou Deixe o seu like Se você não gostou Também deixe o seu like Galera Compartilhe o vídeo E obrigado por ver Até mais Se inscreva no canal